E os moradores do entorno do Borro da Luz, da Igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, no centro da capital, reclamam dos inúmeros buracos nas calçadas, que oferecem riscos aos pedestres, principalmente aos que passam a noite pelo local. Confira na reportagem de Luiz Vieira. Moradores da região central de Cuiabá já estão cansados de registrar reclamações de um problema que já dura bastante tempo. Aqui nesta rua, no início da Avenida Coronel Escolar, ao lado do Morro da Luz, região central de Cuiabá, vários buracos na calçada estão causando riscos aos moradores. Esse aqui, por exemplo, tem mais de dois metros de profundidade. Um problema que, especialmente no período da noite, para as pessoas que estão aí voltando, suas atividades, o trabalho, enfrentam o perigo de cair aqui em locais como este. Aqui em outros pontos, em vários pontos aqui da calçada, está da mesma forma. Aqui nesse local, os moradores até tentaram improvisar aqui com um pouco de terra para amenizar este problema. Ali mais à frente, um outro buraco também aqui em um bueiro. E assim está em vários pontos aqui da calçada, aqui ao lado do Morro da Luz. Um problema crítico que já dura bastante tempo e vocês já fizeram várias reclamações, né? É, nossa reclamação pedimos para arrumarem esses bueiros. Já tem uns quatro anos que está desse jeito, esses bueiros aqui, ninguém resolve nada. E a solução, o que vai fazer? Bueiros sujos, cheios de entúdios, lixos, e ninguém resolve nada. Vêm aqui, fazem a medição, fazem a medição dos bueiros, e ninguém resolve, ninguém vem aqui e dá uma solução para isso. Mas a gente paga imposto e ninguém arruma o que está acontecendo aqui. A solução tem que chegar, já tem quatro anos e está do mesmo jeito ainda. Aqui a gente vê mais um buraco, olha só, o morador vai inclusive retirar a tampa que foi improvisada. Olha só, perigo realmente de alguém cair aqui neste local. Os moradores têm de fato que agir para evitar que seus próprios familiares acabam sofrendo aí as consequências desse descaso. Fica aí mais um alerta e um pedido de solução por parte dos moradores aqui da região central de Cuiabá. Com imagens de Agnaldo Cavalcante e apoio técnico de Cristiano, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.